Um homem foi preso acusado de torturar os enteados no Alfredo Nascimento, zona norte da capital. O repórter Amaral Augusto traz mais informações. Amaral. Marcela, o homem acusado de torturar duas crianças, uma de oito meses apenas e outra de três anos, foi preso ontem no Alfredo Nascimento, zona norte da capital. Ele estava foragido desde outubro. O caso foi descoberto depois que uma conhecida do casal chegou até um sítio onde eles trabalhavam, na BR-174, no quilômetro 17. No local, ela constatou que as crianças sofriam maus tratos. Ela encontrou marcas de queimaduras e também feridas pelos corpos das crianças e as levou até o Hospital Joãozinho, no João Lúcio, zona leste da capital. No local, os maus tratos foram constatados. A polícia entrou no caso e procurava o homem conhecido apenas como Jonathan. Depois da prisão, em depoimento, ele confirmou que ele agredia sim as crianças porque elas choravam, Marcela. Ele contou ainda à polícia que chegou a tentar afogar uma das crianças a menor de apenas oito meses em um camburão de água e ainda jogar as duas em um igarapé. Ele está preso, foi encaminhado para a cadeia pública de Manaus e agora vai responder por tortura. A mãe, que via tudo e era omissa, também vai responder por tortura, só que em liberdade. Ela também perdeu a tutela das crianças, que agora estão sob responsabilidade do serviço de atendimento institucional. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Obrigada, Amaral. Bom, e termina nesta sexta-feira a campanha Novembro Azul. Mais para os homens que ainda não procuraram cuidar da saúde, ainda dá tempo. As carretas da Prefeitura fazem atendimento no centro da capital. É para lá que nós vamos ao vivo com o repórter Fred Rocha. Boa tarde, Fred. Que informações você tem para a gente? Olá, Marcela. Boa tarde para você. Boa tarde também a você que acompanha a programação da TV em Tempo. Olha, estão sendo oferecidos atendimentos para consulta médica, exames laboratoriais e também os exames de ultrassonografia. Os exames de ultrassonografia. Aqui ao meu lado, o chefe da divisão da ciência, Márcio Martins, para falar um pouco mais com a gente. Márcio, qual é o objetivo dessa ação? O objetivo é detectar precocemente os exames alterados na população masculina em relação ao câncer da próstata. Então, a gente está fazendo essa ação aqui, propositalmente, nessa área centralizada da cidade de Manaus, para atingir o maior número de pessoas possíveis. Qual é a documentação necessária para quem vier aqui até os caminhões? Para consulta médica, somente a identidade. Aí, depois, passa com o clínico, ele identifica a necessidade de cada paciente e passa os exames necessários. Aí, com o encaminhamento, ele vai, acolhe o material do laboratório ou faz o exame de ultrassonografia. Ok, muito obrigado pelas suas informações. E olha, são distribuídas, em média, 300 senhas diariamente. A campanha que começou no início deste mês vai até a próxima sexta-feira. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Só neste ano, aqui no Amazonas, foram registrados 510 casos de câncer. Aqui na capital, foram 310. Então, aí é bom aproveitar esses últimos dias para vir até aqui na campanha. Marcela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada. Esse foi o Fred Rocha, ao vivo do centro da capital. Lembrando que os homens morrem mais cedo que as mulheres. Por quê? Porque não se cuidam. Mesmo depois que acabe o novembro azul, dá tempo de você se cuidar, sim, e fazer os seus exames. Bom, o trânsito vai mudar na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra e também na Rua Jonatas Pedrosa, no centro. As mudanças exigem atenção. Em horário de pico, o fluxo intenso de veículos causava grande congestionamento. Quem precisa passar por esta área da Zona Oeste da capital todos os dias sabe da dificuldade. O tráfego aqui está muito complicado, principalmente à tarde, a partir das 5 horas. Fica o fluxo de carro muito grande, eles fecham ali, aí você vem para cá, tem que dar um retorno lá no shopping Ponta Negra, é muito complicado. Por aqui, cerca de 50 mil veículos passam por dia. E na tentativa de diminuir o congestionamento nesta área, uma mudança foi feita. Agora, quem vem pelas avenidas Coronel Teixeira e Pedro Teixeira, no sentido centro-bairro, não vai mais poder fazer a conversão à esquerda, em direção ao centro. Com a alteração, o condutor vai ter que fazer o retorno 600 metros mais à frente, na próxima rotatória. Um semáforo foi instalado para auxiliar os motoristas. É, ficou melhor, né? Além dessas avenidas, vai haver mudança também no centro de Manaus. A rua Jonatas Pedrosa, ela passa a ser uma ligação do centro com a Praça 14 Bolevar. A pessoa que está na área do mercado não precisa usar Joaquim Nabuco, vai poder usar a Jonatas Pedrosa, daí ele atravessa a 7, tem uma ponte que liga a Emílio Moreira, e daí facilmente ele chega até a Praça 14, ao Bolevar, a Adrianópolis, sem precisar passar na Avenida Joaquim Nabuco, que hoje está muito congestionada. Para os motoristas, não são apenas essas medidas que vão melhorar o trânsito. Vamos ver a consciência do povo de Manaus, né? População, né? Que tenha mais tranquilidade no trânsito, né? Para evitar de acidente, né? E muita paciência também, né? Isso aí, em instantes, tremor de terra atinge região sudoeste do Amazonas. E ainda, assaltante morre ao tentar roubar uma casa no Parque 10. Se confere já já. E ainda, assaltante morre ao tentar roubar uma casa no Parque 10.